Iniciar a gravação Estou até imaginando o que aconteceu É Oh Para não prejudicar aqueles que não prestaram Atenção ao lance, vamos mostrá-lo Novamente com a magia do replay imediato Replay instantâneo É Oh, pedi Vasco de novo pela coelha Estou aqui, se você quiser ver Acho que já temos um evento aqui Mostra Acesse a porta Qual o andar, por favor Do lado Ao lado da escada Da última escada Não precisa Não precisa